Pessoal, espero que estejam todos bem realmente conosco, é o seguinte, eu tenho uma pequena notícia para vos dar, espero que não me levem a mal, mas eu simplesmente tenho que resolver os meus problemas, eu estou com problemas agora pessoais, na qual nem eu fico à espera, não sei por quanto tempo é que isto vai se manter, não sei se isto é por dias, se é por meses, ou mesmo por anos, não sei, mas posso vos dizer sinceramente que isto está a ser muito difícil agora para mim, eu não quero desistir do canal não, mas vou simplesmente fazer uma pausa, dei a razão que eu vou agora a partir de hoje fazer uma pequena pausa, não sei por quanto tempo, mas vou, posso vos dizer também já agradecer a todas as pessoas que se subscreveram no meu canal, que estiveram a ver o vídeo, portanto, muito obrigado a todos vós, quem esteve presente no meu canal, mantenha-se ainda ligado, que não sei por quanto tempo é que isto voltar ao normal, e é isso pessoal, eu vou tentar resolver o problema mais depressa possível, vou despachar a Inbox, vou despachar o BMW, vou também despachar o Sayat, que é o projeto que recente veio, para a minha oficina, e literalmente pessoal, eu tenho que resolver isto. não vai ser nada fácil, para mim está a ser muito difícil, eu posso vos dizer, que até mesmo, mesmo nas voltinhas, quando eu vou dar, eu fico sempre a pensar como é que eu vou resolver este problema, não vai ser fácil, e até mesmo para mim, não está a ser nada fácil, resolver o problema pessoal, e até mesmo fazer as gravações para o YouTube, eu muitas vezes falho, eu sei, mas, e quando eu começo a falhar pessoal, é algo que se passa, portanto, quero-vos também dizer, as pessoas, que deixaram o dislike, que percebam a minha situação, que é na qual eu sei que eu farei, que é a edição, mas, digo-vos uma coisa, eu vou tentar ser o mais breve possível, torno a ferir, não sei por quanto tempo, não sei por quantos meses, ou até mesmo não sei por quantos anos, não sei, mas fica aqui o recado, dado para vocês, e é isso, espero que não fiquem magoados, espero que não fiquem magoados, ou magoadas, não sei, quem estiver a ver o vídeo, espero que não fiquem magoados comigo, mas, problemas pessoais, tem que ser resolvidos, pelos membros, e é isso, então, até qualquer dia pessoal, até uma próxima, fui!